O que vocês acham que está precisando ser desconstruído na nossa sociedade hoje? Nos nossos valores, crenças, sei lá o que for. Eu apenas assim puxei o gancho da Ana e falei sobre a questão do Big Brother, no sentido de dizer que lá é o momento onde a mídia fala que as pessoas estão de fato tendo as emoções mais verdadeiras, onde elas estão sendo verdadeiras porque estão sendo vigiadas e acompanhadas por câmeras durante o dia todo. O fato de elas saberem que estão vigiadas aí, entre a questão dos dispositivos de controle do Michel Foucault, elas já não se comportam da mesma maneira como se comportariam em casa. Então aquilo já é uma inverdade, ou seja, nós não estamos vendo as pessoas como de fato elas são no dia a dia, não, porque todos ali estão preocupados em ganhar o prêmio. Então eles também estão ali como personas dentro desse palco, né? E aí isso tudo vai fazendo parte da sociedade do espetáculo, igual tem o Lido de Norte. A preocupação é agradar o público. A Gidebora, eu queria ver o que ele falaria sobre o Big Brother. É, hoje. Ah, seria fantástico. Agora, dentro dessas condições, então, deste ser humano que parece que cada vez está só mesmo estando junto, o Paulo Santana até numa das suas crônicas tempos atrás, ele escreveu sobre, achei bacana, esperava um pouco mais, mas achei bacana, ele fala sobre a solidão do casamento. E, então, nesse sentido, a gente está tão rodeado, às vezes tem tantos amigos, como tu fala, né? Tem lá dois mil amigos, que não são, obviamente, e a gente se sente tão só. Essa desconstrução que a gente precisa fazer, ela parte, eu acho, por algumas crenças que a gente tem. A primeira crença, que eu acho que é o grande equívoco, é achar que se dando bem na vida, tendo grana, muita gente hoje é muito pregado isso, né? Tu vai ser bem resolvido, isso não quer dizer nada. Tu pode ser extremamente pobre e ser bem resolvido emocionalmente, pode ser extremamente rico e ser bem resolvido, e o contrário também é válido, não é uma questão de coisa, aí que Kierkegaard falava, não se trata de coisa. E Foucault e Levinas vão dizer, se trata de pessoas, se trata da habilidade de lidar, de ver a situação, de usar o raciocínio, coisa que o homem ciborgue não usa, o homem ciborgue, o homem pós-moderno não quer usar o cérebro, porque o cérebro incomoda, leva tempo, é chato. Então, eu vejo que uma das desconstruções parte deste pressuposto de nós não acharmos que a coisificação da vida nos torna melhores, nos vai fazer felizes, vai fazer com que a gente se sinta bem. Por um outro lado, aí acabamos chegando e tocando na questão das emoções, dos sentimentos e das relações. Muita gente quer ouvir sobre isso, quer falar sobre isso, e essa é uma demanda essencial. Na vida de todo mundo. O que vocês acham que está acontecendo? Que pessoas estão juntos e não conseguem se relacionar. E por isso acabam entrando em frustrações, acabam brigando, acabam discutindo, acabam tornando a relação um peso, uma chatice patética, que nem Jean Paul Sartre dizia, né? É a chatice de estar com o outro por estar consigo mesmo. O que vocês acham disso, Vivian? Eu acredito que essa questão da inteligência emocional, de realmente saber lidar com o outro, entender, compreender o outro, acho que a empatia seria uma palavra para a gente poder utilizar nas relações mais íntimas, assim, na relação com o outro, com o marido, com o namorado, enfim, com as pessoas. Até com a família, com os filhos, eu acho que a questão de empatia, da gente poder num determinado momento se projetar no lugar do outro e tentar entender, tentar imaginar o que ele está esperando nesse momento, desta conversa, desta resolução de discussão, como que será que deveria ser isso, com brigas, com desrespeito, com agressão, que é o que a gente vê muito hoje, até vinculando na mídia, essas brigas de casais, enfim. O quanto essas emoções são alteradas pelo meio também. E eu acredito que sempre que a gente partir do pressuposto de que o início, para se ter uma relação mais estável, enfim, é se colocar no lugar do outro e tentar imaginar como que a gente gostaria de ser tratado, como que... tentar fazer com que a relação flua nesse sentido, que ela se torne líquida no sentido não de que ela não seja sólida, mas no sentido de que ela escorra naturalmente, que as coisas acabem fluindo sem muitas interpédias. Tu falas em empatia e eu lembro dos filósofos personalistas. Principalmente no século XX, o personalismo vai trabalhar a questão da empatia muito como o que eu derramo de mim e o que o outro derrama dele. Ou seja, que formam nós. O que é o nós? É o eu mais tu que formam nós. E se trata de empatia, que não tem nada a ver com simpatia, aquelas bobas que a gente fazia. A empatia é a parte desse pressuposto da alteridade de tu acolher o outro, se abrir ao outro, que também, para Levinas, é chamado de reverência, não é tolerância, porque ele diz que tolerar é uma falta de opção. Tu só tolera quem é mais forte do que tu, ou tu és condescendente com quem é mais fraco. Com esta história, então, de a gente ter empatia com alguém, de a gente se abrir com alguém, de a gente procurar lidar com as nossas emoções, não achando que o outro é uma lata de lixo, como muita gente faz. Tu vês a possibilidade de um crescimento de verdade, de um crescimento que vá além dos interesses? A partir do momento em que o relacionamento não é um relacionamento imposto, em que uma pessoa diz o que ela quer e a outra pessoa obedece, e aceita e acaba convivendo com isso, que é o que a gente vê acontecer muito hoje, eu acho que dá certo sim. Eu acho que a partir do momento que você acolhe, foi o que você falou agora há pouco, acolhe uma pessoa, quer receber essa pessoa na sua vida, você vai fazer o melhor por ela, o melhor por ti e o melhor por ela, vai se buscar o equilíbrio. E nesse equilíbrio as duas pessoas estão ganhando, as duas pessoas estão crescendo juntas. E aí realmente que se desenvolve um relacionamento. E eu acho que tem essa questão de realmente ter esse espaço para acolher o outro, porque o que acontece hoje em dia? A gente sabe estatisticamente que existem muitas mulheres que hoje acabam preferindo viver só, sem relacionamento com o outro, enfim, que são mais independentes, etc. E eu acredito que isso acontece da seguinte forma, a gente acaba preenchendo a vida com coisas boas, digamos assim, com coisas que são as coisas preferidas, as nossas coisas preferidas, seja tomar sorvete com o filho, seja fazer um curso de pós-graduação, visitar as amigas, etc. Então acaba que preenche todos os horários enquanto está sozinha, só com coisas boas. Então no momento de ter uma outra pessoa, a gente vai precisar abrir algumas lacunas para poder inserir essa outra pessoa. E acolher ela que vai ser, como a gente já falou, um ser completamente diferente da gente. E tem pessoas que têm muita dificuldade em fazer isso. Exatamente, porque é aquela velha história, a cada escolha é uma renúncia. Se eu escolhi ter um relacionamento com alguém, eu vou renunciar muitas coisas. Entende? E isso não é algo ruim, é algo ótimo, maravilhoso, só que as pessoas precisam estar cientes disso. Sabes que na inteligência emocional a gente vê muito a questão do cérebro primitivo, né? Daquela ação de violência, da ação impensada. Depois tu vê, dentro do rapto emocional, a falta de condição de lidar com qualquer questão. O cara te fechou no trânsito, tu vai lá, levanta, aponta uma arma e atira. Essa história louca toda. Mas a gente vê que na inteligência emocional, usando a parte mais alta do cérebro, que é a consciência, a habilidade de pensar, a habilidade de considerar, nós vemos que nós conseguimos fazer com que os problemas sejam solucionados. Já o contrário faz com que nós usemos o que há de pior em nós mesmos, que é a violência. Seja ela física, seja verbal, seja da indiferença, que também indiferença é uma violência. E com isso eu digo que talvez nós precisemos também lidar com nossas emoções, sem que sejamos egóicos demais. Sabendo abrir mão, eu gostei do que tu disseste, nós vamos ter que abrir espaços ali, né? Tem que abrir espaços, né? E é uma luta, não é uma coisa simples, que a gente vai fazer um curso de 20 horas e... Pô, é uma vida inteira. Certa vez eu conversei com um casal e eu achei muito bacana. Eles estavam brigados há muito tempo, já estavam casados há 20 anos, mais ou menos. E eles conversaram comigo e eu estou ouvindo, é um casal de amigos, e eles queriam que eu os ajudasse de alguma maneira. Eu disse, bom, vamos ver o que eu posso fazer. E eu conversando com eles, vocês sabem que... Ela me pergunta, eu disse, tá, David, e agora o que você vai fazer? Dizem, como que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer são vocês. Tá, mas diz alguma coisa. Não tem a solução para isso. Eu disse, puxa vida, vocês passaram 20 anos da vida em litígio. Se atuando. Agora querem que em 5 minutos eu tenha a solução. Não é assim. O mundo não é mágico. O ser humano não é mágico. O ser humano é extremamente complexo. O ser humano traz suas demandas, suas dores, suas alegrias. E ele é construído. Obviamente o Jean-Paul Sato já vai tirar um pouco esta história de todo ser humano é justificável. Quando ele disseque, ele diz que não importa o que fizeram com você. Importa o que você faz com o que fizeram com você. E a gente está indo para o final do programa. E eu gostaria de uma última pergunta. Vocês acham que hoje os homens, eu não vou falar nem das mulheres dessa vez, vocês acham que os homens sofrem muito com uma condição de inteligência emocional não passada talvez pelos seus familiares, mas pelo projeto de homem que se tem, daquele do macho, do homem que pode fazer tudo, do homem que tem que curtir. Vocês acham que o projeto de macho é um projeto que precisa ser debatido? Eu acho que eu usaria aqui o Michel Foucault para concluir esse assunto e até acrescentar no sentido dessa explicação sobre a questão da violência. E até que a gente às vezes acaba aproximando muito essa questão do homem, que vê alguma coisa de imposição no relacionamento. E até de certa forma um pouco mais violenta. Então eu gostaria de deixar essa diferenciação que o Michel Foucault sempre faz entre violência e poder, quando ele diz que o sedutor tem muito mais poder do que o estuprador, por exemplo. Porque o estuprador usa da violência e não do poder. O estuprador vai e age contra a vontade da vítima. E o sedutor tem o consentimento da vítima. Então eu acho aquela frase maravilhosa dele, que o poder é tão mais poderoso quanto mais sutil e mais invisível ele for. Por isso, uma dica de leitura, a microfísica do poder. Nós já indicamos, isso é um livro que deveria ter. Andei procurando nas nossas livrarias em Lajado e não encontrei, infelizmente. Ana? Eu acho que nós não podemos generalizar, homens e homens. Mas o homem está precisando se encontrar, está precisando se estudar, conhecer mais a si mesmo. E eu acho que não só homens, mulheres também. Muitas vezes ambos bloqueiam relacionamentos, ambos dificultam aproximações, por medo ou por não se conhecer. Então eu acho que não custa a cada um trabalhar um pouquinho mais de si. Vamos ter que evoluir todos de uma maneira ou de outra. Então, da maneira mais tranquila possível. Através de leituras, através de conversas, eu acho que não ter medo dessa relação aberta, dessa relação visual, da proximidade com as pessoas. Eu acho que essa é a maior dica que a gente pode dar. Muito bacana. E também eu acho que vocês tocam a questão da sensibilidade. A gente precisa ouvir música boa, ver filme bom, ver livro bom. Isso muda a vida da gente. Eu quero agradecer vocês. Eu que agradeço. Eu quero agradecer os telespectadores. E voltamos na próxima semana. Até mais. Com uma larga experiência em implantes dentais, Reabilitação Moral e Cirurgia Maxilofacial, a Clínica Pronto Dente é hoje um dos mais completos serviços odontológicos do Estado. Com estruturas em bom retiro do sul e lajeado, a Pronto Dente destaca-se pela alta qualificação e especialização de seus profissionais. Possui estrutura física e tecnológica, proporcionando serviços de alto padrão de qualidade. Clínica Pronto Dente. Porque o melhor sorriso deve ser o seu. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora com a promoção de trajes Teva ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho. Bora lá. O carobra Greenissez. O que é meu filho? O que é meu filho? O meu filho. O querido? O que é meu Deus? Oдыce. O espírito. Tchau, tchau.